Por que nós enxergamos como se não tivesse divisão de olhos, como se fosse uma visão inteira? E por que também nós não conseguimos ficar enxergando o nariz? Essa é a pergunta enviada pelo Augusto César Andade Vamos então entender Essa visão integrada, unificada que nós temos Mesmo tendo dois olhos posicionados de maneiras diferentes no nosso rosto É o resultado de um processo chamado fusão binocular Como eu disse, cada um dos nossos olhos tem um tipo de visão distinta na questão de posição E essas duas imagens nos dão uma proporção ideal para tridimensionalidades e profundidades Cada uma das imagens capturadas por cada um dos nossos olhos são enviadas para o nosso cérebro Através do nosso nervo óptico O nosso cérebro processa então essas imagens, transformando-as em uma imagem única O cérebro meio que compensa as diferenças, transformando-as em uma imagem combinada perfeita Que nós enxergamos no nosso dia a dia Nós nem inclusive imaginamos, quer dizer, lembramos que nós temos dois olhos distintos Por conta do resultado que a nossa visão é processada Agora uma coisa bem interessante é que nós enxergamos o nosso nariz o tempo todo Só que nós geralmente não reparamos nele Justamente porque o nosso cérebro meio que elimina o poder do foco no nariz Senão ele meio que atrapalharia a nossa visão Então o cérebro consegue fazer com que nós nem enxerguemos o nariz no nosso cotidiano Só quando nós procuramos ele ali que a gente enxerga Mas no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida A gente nem lembra que tem o nariz aqui no meio É incrível, né? Obrigado